Oi gente, tudo bom? Estamos em Chapada dos Guimarães no maravilhoso estado de Mato Grosso e conseguimos chegar aqui na Cachoeira do Pingador e hoje eu te convido a conhecer a cachoeira que está conquistando o pódium da minha preferida. Eu sou o William Silva, muito bem-vindo, você está no canal do Jornalista Aventureiro. Olha só gente, estamos quase chegando na cidade de Chapada dos Guimarães, tá? Mas aqui nesse trevo a gente tem que pegar à esquerda, tá? No sentido ao distrito de água fria, para chegar na Cachoeira do Pingador, tá bom? Então vamos fazer esse contorno aqui para pegar uma outra rodovia, que é a MT-020. E aqui a gente vai seguir por mais ou menos 50, 60 quilômetros, tá? Estamos passando aqui, gente, agora pelo distrito de água fria. E aqui, nesse trevinho, nós vamos virar à direita. Tem asfalto ainda, gente, olha que maravilha. Gente do céu. Vamos seguir... Ah, nessa aqui, gente, nessa aqui. Vamos seguir nesta. Vamos seguir nesta. Gente, acabamos de fazer o pagamento aqui para a dona Rosina. E tem mais um trecho aqui de estrada de chão. Esta já é a terceira ponte que a gente vai passar. Ai, meu Deus. Não é muito boa essa ponte não, hein? Uma aventura daquelas, gente, hoje, hein? E aí, gente, hoje, hein? Agora, gente, já entrei uma vez, vou entrar duas vezes porque eu estou gostando, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com essa areia aqui na frente, bateu aquela vontade de estender uma toalha aqui e tomar um solzinho. E olha só, gente, eu estou amando a areia desta cachoeira. É a primeira cachoeira que eu encontro com todo esse banco de areia aqui em Chapada dos Guimarães. Lembrando que aqui não tem restaurante. Então, eu recomendo que você traga um lanche, comida ou refrigerante para você almoçar. E todo o lixo que você fizer, coloque no saquinho e leve embora para a gente conservar a natureza e ficar tudo limpo e bonito. E aí E aí E olha só, gente. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje. Me deixe aquele super like para eu ficar mega felizão. E para eu ficar mais feliz ainda, sabe como que faz? É só se inscrever aí e compartilhar com seus amigos. Então, gente, se inscreva no canal, deixe seu like para eu ficar mega felizão e se cuida, hein? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, gente, agora você deve estar se perguntando Se vale a pena percorrer mais de 100 km até chegar à Cachoeira do Pingador, mais uns 15 km de terra. Uma estradinha não muito boa, mas assim, tranquila. Bom, na minha opinião, vale super a pena. Compensou, hein? É muito boa. O banco de areia torna o ambiente bem mais agradável. A Cachoeira também é muito boa. A água não é muito gelada. A água é sempre cristalina. Cara, vale a pena. Pode acreditar, tá bom? Então, gente, é isso aí.